Davi ia ir embora, mas vai descobrir o verdadeiro passado de Rafael, o que o fará mudar de ideia. E também, após descobrir os verdadeiros planos de Joaquim com Isadora, tudo vai mudar e ganhará um grande aliado, Leônidas. Todos os detalhes vou passar para vocês neste vídeo. Davi vai acabar caindo para trás, após descobrir um segredo de Rafael, pois ele vai revirar os arquivos da tecelagem tropical. E após descobrir o passado de Rafael, o mágico vai respirar um pouco mais aliviado. Assim, ele vai desistir de fugir, pois vai descobrir que Ursula tem planos para acabar com Isadora. Davi vai se aliar com Augusta para impedir que Joaquim dê o golpe do baú. Davi, que vai estar com muito medo de ser reconhecido por Matias em um lapso de lucidez, vai deixar o engenho de Afonso e vai se instalar na casa de Leôneras, na vila operária. Violeta, porém, vai deixar Davi em maus lençóis após convidá-lo para um jantar em sua casa, para conhecê-lo melhor. Davi vai dizer que não tem nada para dizer, e ela vai dizer que precisa conversar, pois sabe pouco de sua vida, dos lugares onde trabalhou, onde morou, pois apenas leu um currículo e fez a contratação por telefone. Sem saber, Davi que vai estar acuado, vai precisar agir rápido, pois o que ele descobriu é que Rafael nunca se casou, cresceu em um orfanato e devido a isso, tão cedo ninguém vai procurar pelo rapaz. Além disso, na fábrica onde ficaram guardadas as fichas completas de todos os funcionários, Davi também vai descobrir, após despistar Joaquim e invadir a sala para colocar as mãos nos documentos, que Rafael é um rapaz de boa formação profissional, sério e objetivo, tem conhecimento técnico e prático sobre gestão empresarial, solteiro, e manifestou o interesse imediato em sair de São Paulo para se instalar no interior, relatou que perdeu a família quando criança e foi criado em um orfanato, trabalhou como cozinheiro para garantir o próprio sustento e pagar os estudos, um jovem trabalhador e competente, deixando Davi tranquilo e com um sorriso de orelha a orelha, até que não somos tão diferentes, vai dizer Davi, prestigiando o caráter de Rafael. Esse é o nosso vídeo de hoje, tem mais vídeos nos cards com uma playlist completa, sejam bem-vindos ao canal e até mais.